TPM! Gigi receitinha fácil pra vocês. Eu vou fazer hoje um bem casado de travessa com provavelmente todos os ingredientes que você tem na sua casa. Esse vídeo é em parceria com a Claro e nós estamos fazendo parte da campanha hashtag fizemcasa, porque a Claro quer mostrar que é possível sim ficar em casa e estar conectado com o que realmente importa. A Claro tá ajudando as pessoas a ficarem em casa com mais tranquilidade, mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Agora bora pra nossa receita. Pra esse pavê de bem casado, basicamente a gente tem dois processos importantes. Primeiro a gente vai fazer o nosso doce de leite através do leite condensado cozido na panela de pressão, que é super fácil, você só precisa ter em casa leite condensado e o segundo é um pão de ló também facílimo de fazer. Esses gritos aqui gente, a Rafinha brincando atrás, tá? É tipo a nossa trilha sonora do TPM agora. O negócio dessa receita é a gente ser bem flexível, então se você já tiver o doce de leite, não precisa fazer o doce de leite da sua casa. Pula essa etapa e vai direto pro pão de ló. Se você não tiver, só tiver leite condensado, então bora pra esse doce de leite caseiro. Pra fazer esse doce de leite é muito simples, a gente tem que basicamente tirar o rótulo da lata, tá? E tem que ser em lata, porque senão não vai dar certo. A gente vai colocar na panela de pressão e vai cobrir até o topo da lata. Aqui eu tô colocando três latas, que é o suficiente pra essa nossa travessa grande. Então, depois que a gente colocou as latas dentro da panela de pressão, a gente vai fechar a panela de pressão, vai levar pro fogo. A hora que começar a pegar pressão e começar aqueles chiados da panela de pressão, você vai contar 35 minutos. Enquanto tá lá no fogo, a gente vai pro nosso pão de ló, que também é muito fácil. Seguindo aqui a simplicidade dessa receita, a gente vai fazer um pão de ló que a minha mãe me ensinou. Foi o primeiro bolo que eu aprendi e eu quero dividir ele com você, porque é muito, muito, muito gostoso. Então pra gente fazer esse pão de ló é muito simples. Na batedeira a gente vai bater as claras até elas começarem a espumar. Espumaram, a gente vai colocar as gemas uma a um. Depois é só colocar o açúcar e bater bem. Diminui a rotação na batedeira e agora vai alternar entre a farinha e o leite, ou seja, entre os secos e os molhados. Aqui a gente tá usando o leite pra humedecer essa nossa massa. Depois vai colocar a essência de baunilha e por fim o fermento em pão. Pão de ló pronto, lindo, maravilhoso, super homogêneo. Agora a gente vai colocar em uma forma untada com manteiga e farinha. Aqui eu tô colocando uma forma um pouquinho maior, porque eu quero pegar a travessa e medir nessa forma e conseguir cortar perfeitamente pra eu ficar do mesmo tamanho da travessa. Essa minha forma aqui, ela tem 30cm por 20cm. Agora então é só levar pro forno por mais ou menos 30 minutinhos. Ela é uma forma um pouquinho grande, então demora um pouquinho mais pra safra. Fica de olho no seu forno, espetou o palitinho e saiu limpo. Tá pronto, pode tirar e deixe esfriar. Agora a gente volta pro nosso doce de leite. Ele já pegou pressão, ele já virou doce de leite. Com muito cuidado você vai tirar a pressão dessa panela. O que eu faço é jogar água gelada por cima, tá? Sai a pressão rapidinho e aí sim com muito cuidado novamente você vai abrir a sua panela de pressão. Com uma pinça você vai tirar delicadamente essas latas da panela de pressão e vai colocar em um bowl com água bem gelada. Se quiser pode colocar gelo pra mudar a temperatura desse doce de leite e depois de gelado a gente conseguir abrir. Se a gente for abrir agora esse doce de leite quente, ele vai explodir na nossa cara. A gente é muito perigoso. Panela de pressão tem que fazer com muita parcimônia, tá? Com muito cuidado. Agora que tá tudo esfriando, lembra que eu falei pra vocês o quanto a facilidade dessa receita é importante? Da gente usar o que a gente tem em casa pra gente não precisar sair nesse momento que todo mundo tem que ficar em casa? Tá claro com essa campanha que eles trouxeram agora, o Claro Flex, que é um plano 100% digital que permite com que você faça tudo através do seu smartphone. Então pra quem já é cliente, claro, pré, pode fazer a migração 100% online, não precisa sair de casa. E uma coisa que eu achei muito legal do Claro Flex é que como a gente tá em casa e consumindo muito entretenimento, né? Redes sociais, filmes, etc. As redes sociais e também outros aplicativos não consomem seu pacote de internet, são ilimitados pra uso, o que eu achei incrível. Agora vou pegar meu celular e a gente vai dar uma olhadinha juntos no Claro Flex. Aqui você escolhe a internet que você quer. Ó, então essa aqui é a carinha do aplicativo do Claro Flex. Você coloca aqui, ou se você já é Claro Flex, porque tudo que você for fazer é dentro do aplicativo 100% online, inclusive o atendimento deles também é 100% online, caso você tenha alguma dúvida. Aí você coloca aqui, quero conhecer. Seleciona o plano de internet que você quer, 8GB ou 10GB. E aí ele fala exatamente o que tem no seu plano, ó. Facebook é vontade, Instagram é vontade, Waze é vontade, Kepfi é vontade, várias coisas é vontade, claro, música, WhatsApp. E aí, ou de 8GB também, que é R$39,99, ou de 10, R$49,99, o que eu achei incrível. Aí você aperta, quero esse, coloca seu CPF, faz todo o cadastro e 100% online. É tão simples quanto fazer o meu pavê. Bora continuar, então? Então bora voltar pra nossa receita. A gente tá aqui com o doce de leite que já esfriou, a gente vai colocar em um bowl. E aí o segredo dele é que a gente vai deixar ele na geladeira por 30 minutos e depois se mexe com o fuê. Se a gente mexer agora, ele tá quente, ele vai ficar mole. A gente não quer um doce de leite mole, a gente quer um doce de leite pelo menos um pouquinho mais firme. Agora eu tô aqui com o pão de ló, já desenformei, eu vou pegar minha travessa e vou cortar do tamanho da travessa. Lembra só que a parte de baixo é um pouquinho menor, depois a gente vai ajustar o tamanho, tá? Mas pode cortar desse tamanho, depois a gente só corta um pouquinho menor a outra parte. E o que a gente vai fazer é dividir em dois pedaços, tá? A gente vai cortar ao meio pra gente ter a parte de baixo e a parte de cima. Cortou, agora a gente vai montar. Lembra que eu disse que a parte de baixo é menor? A gente só vai ajeitar agora a parte de baixo com uma faquinha de serra, cortando super bem. Vai colocar primeiro uma camada de bolo, bastante leite pra umedecer essa camada. Bastante doce de leite por cima, mais uma camada de bolo que é a última doce de leite. E cobre com açúcar de confeiteiro na peneira. We ain't got nothing to lose Staring up is what we do Me and mine, we take what we want We are the colors And the middle way is no way We are the highway We are the highway And we ain't got nothing to lose Espero que vocês tenham curtido. Não esquece do seu like, se inscrever aqui no TPM, ativar o sininho e a gente se vê numa próxima receita, gente. Tchau! Tchau! Tchau!